Música Adivinha onde eu estou? Centésima terceira festa junina de Votorantim Rolando e a TVR está aqui para acompanhar de perto Tudo o que acontece na maior festa junina do Brasil Muita música boa, muitos brinquedos e apresentações nacionais E a TVR montou também uma programação exclusiva para você Última semana do estande da TVR aqui na festa junina de Votorantim E com muitos prêmios para você Neste domingo, dia 1º de julho Você pode concorrer a uma bicicleta e muitos outros prêmios Direto no nosso estande Dá um pulinho, pega o seu cupom, preenche E você já vai estar concorrendo Viu como é fácil de participar? Eu já preenchi o meu e já coloquei na urna E estou torcendo para que seja o sorteado E levar muitos prêmios Aproveita a última semana da centésima terceira festa junina De Votorantim E eu espero você O que é que você precisa de participar? Votorantim Votorantim É Votorantim 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 Homem!